Oi pessoal, pessoal, hoje eu vim fazer um pequeno vídeo para mostrar para vocês uma das plantas que veio lá do Orquidário Mantovani, é uma pena que eu não coloquei a data que essa planta chegou aqui para mim, mas é esse epidêndro, popularmente é conhecido como epidêndro mexicano, ele é um epidêndro epífito, ou seja, é cultivado com substrato para orquídea epífita, como vocês estão vendo aí, eu coloquei apenas pedra, caco de telha e um pouco de esfagno, mas é bem pouco, bem pouco mesmo, notem que a raiz dele, está vendo, é bem fininha, então assim, se não tiver cuidado, apodrece, então assim, ela já tentou florir aqui, mas só que aconteceu de quebrar a haste, esse bubo aqui secou, aí agora ele está florido, o porte dele é bem grande, ele está em um potinho 15, eu tentei tirar daqui, mas não deu porque está grudado aqui na bancada, eu vou subir na cadeira para mostrar para vocês a floração. Olha só pessoal, tive que subir na cadeira, para poder ficar na altura, ele está bem alto, daqui para chegar no sombrite, está faltando menos de dois palmos, assim, medindo, está muito grande, a outra vez ele estava pendurado, aí quando a haste floral dele foi crescendo, crescendo, aí o que é que aconteceu, topou lá no sombrite e abortou, ó, ele está com outra haste aqui, ainda desenvolvendo, ó, eu não sei se é normal, mas ele tem essas manchas, ó, então assim, se você tiver dessa planta e, não sei se é porque, ele aqui, ele está no sombrite, mas assim, ó, eu passo a mão, eu não sinto que é nenhuma mancha de doença, é como se fosse uma mancha dele próprio, eu não sei se é, ele sempre foi assim, o vegetal dele sempre foi assim, com essa pigmentação nas folhas, está vendo, ó, ó, eu passo a mão, não é molhado, não tem aspecto áspero, nada, é liso, normal, como se fosse o pigmento da própria folha, eu não sei se é normal, ou, todas as folhas tem isso, está vendo, ó, todas, então, ó, me deixem aqui abaixo nos comentários, pessoal, se você tem dessa planta e essa pigmentação é normal ou não, né, porque aqui em casa ele sempre foi assim, olha que lindo, eu mesmo assim, eu amei a floração, ó, forma uma bolinha, está vendo, ó, é porque, ó, está vendo, ó, dando a volta, ele forma uma bolinha como se fosse a hexória, né, a hexória que tem a floração assim, formando uma bolinha, aí no meio, ó, deixa eu virar assim para não quebrar, né, no meio ainda tem botão, ó, para abrir, está vendo, então é isso, aí aqui ele fica no sombrite, aqui, ó, 50%, está vendo, a adubação é bocache de 4 em 4 meses, basacote de 8 em 8 meses e adubação foliar, rega, né, eu faço diária, se tiver o tempo seco, né, agora está chovendo, está no período chuvoso aqui, então, agora as regas estão por conta da natureza e estou contente, viu, essa planta aqui foi o kit que veio lá do Orquidário Mantovani, agora eu só não lembro, é, veio essa, esse epidêndro mexicano, veio uma Guariantes, que eu acho que a Guariantes é até aquela ali, ó, e a outra eu não estou lembrada agora, mas para quem tiver interesse nessa planta, eu vou deixar o contato de Sibeli aqui, o WhatsApp dela, se você de repente tiver interesse, né, é, de adquirir essa planta, é uma planta de fácil cultivo, não, assim, não tive trabalho nenhum com ela, a única coisa que aconteceu de errado foi que ela estava em um lugar muito alto e a haste topou no sombrito e quebrou, mas aí eu fui mais esperta dessa vez, coloquei ela no lugar mais baixo, porque daí, ó, deu espaço suficiente da planta crescer, ó, para o sombrito aqui, ó, ainda tem um espaço, é grande, então, olha aí, que beleza, está vendo, ó, é uma florzinha pequena, mas, olha o cacho que forma, então, é isso, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito, lembrando que no box de informação eu vou deixar sempre, fica meu telefone, vou deixar o link do meu Instagram, vou deixar também o telefone de Sibeli, lá do Orquidário Mantovani, caso você tenha interesse, certo? E eu lembro que foi bem baratinho esse kit, foi um kit com três plantas, é porque agora, infelizmente, eu não estou lembrando qual foi a outra, só sei que ela está por aí. Todas as plantas que veio do Orquidário Mantovani, apenas uma, uma que veio no kit das Vandáceas, uma bem pequenininha, é apenas aquela, morreu, o resto estão tudo viva, tudo bem, tudo desenvolvendo bem, então, assim, de ótima qualidade as plantas dela. Até o próximo vídeo, pessoal, qualquer coisa é só perguntar. Tchau! Tchau!